Mas é pra acabar, eu não acredito! O que que deu, dona Nersa? Você foi o gajo de novo! Ah, isso faz parte da vida. Eu tava analisando como é que é as coisas. É bem diferente pro rico e o pobre. O rico, ele nasce, cresce, reproduz e morre. O pobre nasce, cresce meio minguado, reproduz, 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 ele cria uns 20 cachorros mais uns gatos, vende rifa e a hora que tá pra se aposentar, morre. É, mas é assim mesmo. A gente tem que aproveitar a vida, porque depois que morrer a vida acaba. Ah, isso sim, é certeza. Mas não é nada essa de reproduzir, reproduzir. O pior é a minha amiga ali que faz 5 anos que tá casada e não consegue ter filho. Será que o problema é ela ou é o marido? É o marido? O marido não deixa ela sair de noite sozinha. Então vamos tirar uma foto? Vamos! Então é até o outro dia! Tchau! 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 Obrigado.